Desejo um feliz ano novo para todos os meus inscritos, dê um like, curte, compartilhe o vídeo aí galera, e é nóis pessoal, vamos curtir essa queima de folga em Macaúbas. E sempre renovando as nossas esperanças, acreditando em um ano sempre melhor do que aquele que se passou, de todos nós. Desejo um feliz ano novo para todos os meus inscritos. E vocês continuam agora com a ronda, má, picada. Música 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 Música